Essa live pretende falar de meditação, falar não, fazer, porque meditar é necessário e nesse momento da pandemia está sendo apontada pelos médicos, pelos psicólogos, como uma grande arma para a pessoa ficar bem, para ninguém sair da casinha, sabe? Ninguém se desestruturar. Então, a gente está tentando ajudar nesse sentido, quer dizer, vamos aprender. Eu sei que tem um aplicativo que é gratuito, acho que chama Insight Timer, o nome é assim, mas eu convidei a Luísa Rúmel para fazer essa live comigo, falando de meditação. Ela que é professora de meditação, da meditação individual e da meditação em grupo, ela é professora mesmo disso, fez vários cursos nos Estados Unidos, enfim, uma pessoa preparada para fazer esse trabalho. Então, eu achei que ela poderia ajudar a gente a meditar. Quem nunca meditou? Claro que quem meditou já sabe como é que faz, né? Mas essa meditação guiada que eu faço à noite, eu acho muito proveitosa. Foi a Luísa que me ensinou. Estou esperando a Luísa entrar aqui para perguntar para ela o que ela acha importante na meditação, como é que ela acha que a gente deve se comportar, se é preciso ter um momento muito especial, se a gente pode meditar a qualquer hora do dia e como, e a gente pretende fazer uma meditação de uns 5 minutos aqui com vocês. Nem sei se vai dar certo, não sei se vocês gostariam. Será que gostariam? Vamos ver aí? Mas a gente está aqui com 260 pessoas, esperando você falar se podemos meditar a todo instante, a toda hora, se devemos meditar todo dia, se a meditação pode ajudar a gente nesse tempo de pandemia. Muito bom. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui você. Estou muito feliz de a gente estar juntas. Obrigada, Lulu. Estou mesmo, lógico. Bom, então vamos lá. Meditação. Assisti a live com a psicóloga, achei muito legal. Ela falou muito sobre meditação e sobre o... Importante. Assim, o quanto é importante a gente estar presente, né? Só que a gente não pode ter a expectativa de que a gente vai meditar e vai conseguir estar presente o tempo todo. Porque nós somos seres humanos, a nossa mente, ela não para. Até os neurocientistas usam uma expressão que eu acho muito interessante, né? Que a nossa mente, ela funciona como um velcro para pensamento negativo e como um teflon para pensamento positivo. Então, o nosso cérebro, naturalmente, a função do cérebro, não é encontrar a nossa felicidade, né? Mas sim fazer com que a gente sobreviva. E por conta disso, a gente acaba tendendo a encontrar muito mais ameaças do que as situações que vão deixar a gente mais tranquilo. Bom, a gente está em uma fase de muita ameaça, né? Porque a gente está ameaçando as pessoas da terceira idade, onde eu me incluo, estão com uma faca no pescoço. Porque o dia inteiro se fala que as pessoas da terceira idade são as grandes vítimas, são quase que o alvo do vírus, né? E a gente está em quarentena, está isolado, já faz um tempão, parece que vai ficar mais um tempão. Então, tudo isso está colaborando para a gente ficar muito ameaçado mesmo, né? Sim. Então, aí, o que que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma parte que ele, no momento em que a gente sente a ameaça, ele começa a colocar a gente num estado de alerta. E, desse estado de alerta, a gente começa a produzir quantidades de adrenalina, cortisol e, muitas vezes, de forma desnecessária. Então, imagina, você está dentro da sua casa, você está segura. Só que, se uma pessoa está segura dentro de casa, mas ela está imaginando que se ela sair pode acontecer isso, e o medo, e as notícias, e os números. Então, o tempo inteiro, o corpo dela está produzindo esses hormônios, que são hormônios de estresse, que colocam o nosso corpo numa situação de estresse, de ansiedade, de angústia. E, aí, as emoções todas negativas começam a surgir. Então, como que a meditação, ela entra? A meditação, em primeiro lugar, no momento que a gente começa a focar, né? E, aí, a gente vem para o ponto da presença. A gente começa a trazer a nossa atenção para o agora, a gente começa a usar técnicas de se ancorar. Eu gosto muito de usar essa palavra, ancorar. O que é a meditação? Meditar é uma prática, é um treinamento para a gente ancorar a nossa mente no momento presente. Como se a gente pudesse repousar. Sabe aquela coisa? Deixa eu descansar aqui. Então, não é um esforço que a gente faz. Mas, a gente precisa trabalhar. É um exercício. Então, primeira coisa... É um exercício que todo mundo pode fazer, você acha mesmo? Todo mundo pode fazer. As pessoas interativas, todo mundo pode. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. É claro que depende tudo de um treinamento, né? Então, a gente começa com breves exercícios, usando focos simples, como, por exemplo, a respiração por pouco tempo. Então, você presta atenção em algumas respirações, em três respirações, em cinco respirações. Depois, você começa a levar a sua atenção para pequenas ações que você faz ao longo do seu dia. Né? E essa âncora, eu acho que quando a gente entende, né? Esse treinamento como uma âncora. O que é essa âncora? Então, imagina, por exemplo, um barco que está ancorado no oceano, tá? O mar, ele nunca para. Assim como a nossa mente, ela nunca para. O que um barco, o que a âncora faz para o barco? O barco, ele pode estar indo um pouco para lá, porque o mar está em movimento. A âncora puxa ele de volta. Aí, o barco continua, ele vai para o outro lado. A âncora puxa ele de volta. Então, é um movimento muito suave. Isso é a meditação. É trabalhar. E a gente pode fazer uns exercícios? Porque, engraçado, você está falando da respiração. Eu vi uma fisioterapeuta que eu não conheço. Portanto, não posso nem colocar o vídeo dela aqui, que ela nem vai me autorizar. Eu recebi de alguém que me mandou por zap, sabe? Várias pessoas mandaram uma moça que ensina a respirar, a fazer exercício para o pulmão. Então, você inspira e solta de uma vez. Depois, você inspira em três níveis. Um curtinho, outro curtinho, outro curtinho, entendeu? E eu fiz, achei legal. Mas eu acho legal também. Eu faço a meditação que você me ensinou daquele... Aplicativo. Aplicativo. E site timer. Site timer, não é? Isso. Eu até escrevi, porque eu vou escrever de novo, professor. Tá. Escreve, porque é muito importante, porque ajuda muito. Eu sei que há noites em que eu perco sono, por exemplo, eu sou muito agitada. Então, às vezes, eu não consigo me concentrar para dormir, sabe? Fico... Eu vou lendo, 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 jogo o jogo da memória, paciência. Faço várias alternativas, vários artifícios, digamos assim, para o sono chegar. Sobretudo, quando eu tenho que dormir fora do meu horário. Eu gosto de dormir muito de madrugada. Aí, quando eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir mais cedo e aí é mais difícil. Aí, eu faço essa meditação que a Luísa comanda nesse escolho da Luísa, que está aqui na frente de vocês. Então, seria legal você ensinar para a gente uns exercícios, umas respirações. A gente fazer uma coisa prática. Vamos? Sim, vamos. Todo mundo só fala, vamos ensinar, vamos aprender a meditar. Vamos aprender, vamos aprender. Vamos. Eu acho que a primeira dica para quem nunca meditou é não ter a expectativa de que os pensamentos vão parar. Meditar não é esvaziar a mente. Eu acho que tem muita gente que tem essa crença. Tem muita gente que é muito agitada e fala, ah, eu não vou conseguir meditar porque eu não consigo parar de pensar. Ninguém consegue. Então, na meditação, o que a gente faz? A gente procura observar os pensamentos. Então, a nossa mente, ela vai continuar indo para o futuro, voltando para o passado, vai devagar em muitos momentos. E o que a gente vai fazer é conduzir ela de volta. E eu acho que a imagem da âncora, ela facilita muito, né? Porque é uma âncora que vai puxar a sua mente de volta para o momento presente. Então, a primeira âncora que eu acho que a gente pode treinar é a respiração, né? Assim, tanto a respiração quanto o nosso corpo estão sempre com a gente. Então, em qualquer momento, a gente pode parar e simplesmente prestar atenção na respiração. A prática que eu sigo, que eu estudo, que eu pratico, é o mindfulness. O mindfulness, em português, é conhecido como atenção plena ou consciência plena. E a gente usa elementos presentes em cada momento para trazer a nossa atenção de volta para este momento. Então, a respiração, por exemplo. A respiração, na prática da atenção plena, a gente não força a respiração. A gente não precisa inspirar ou contar ou soltar o ar todo de uma vez. A ideia é você observar a sua respiração. Mas é mais fácil quando a gente concentra nela, né? Sim. Porque respirar não assim, a gente nem saca que está respirando, entendeu? Porque é um processo que acontece naturalmente. Exatamente. Que não tem a cabeça voltada para isso, eu tenho que parar para ficar tenta a respiração. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Então, primeira coisa. Comece a prestar atenção na sua respiração. Quem quiser fechar os olhos, que achar mais fácil, pode fechar. Se preferir manter os olhos abertos, pode manter também. E você vai simplesmente perceber o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Ou por onde você se sentir mais confortável respirando. Tentando manter a respiração natural. Você pode perceber o ritmo da respiração. Você pode perceber que todas as vezes que você inspira, há uma leve sensação de expansão no seu corpo, bem suave. E quando você solta o ar, há uma leve sensação de contração no corpo. Você pode usar a atenção na respiração para trazer o seu foco de volta para este momento. Você pode perceber que a sua mente, muitas vezes, vai sair da respiração e não tem problema. Você vai simplesmente observar esse movimento da mente, o seu foco que saiu da respiração. E, gentilmente, vai conduzir a sua atenção de volta para esse processo, que é a respiração. Isso é um pré-exercício para você meditar? Isso pode ser uma meditação. Então, assim, existem alguns mitos sobre a meditação. Como, por exemplo, a meditar e não pensar em nada. Ou, para meditar, a gente tem que estar com os olhos fechados. Não, não é verdade. A gente pode estar com os olhos abertos. Para meditar, a gente tem que estar sentado com as pernas cruzadas. Não. A gente pode estar de pé. A gente pode estar deitado. De preferência, numa superfície mais plana. Então, quando a gente dorme, a gente não está mais meditando. Então, meditação é uma frequência específica de atividade cerebral. Quando a gente atinge aquela frequência, é o momento em que a gente começa a ativar determinadas partes do nosso cérebro, que são responsáveis pelo nosso lado, pelo nosso raciocínio, nosso lado racional do cérebro. E a gente começa a diminuir a atividade cerebral em partes que são ligadas ao nosso emocional. Então, toda aquela explicação que eu tinha falado, que quando a gente está em estado de alerta, a gente começa a produzir hormônio de estresse, que é adrenalina, cortisol. Na meditação, a gente começa a ativar um lado do cérebro, uma parte do cérebro, que ajuda a diminuir a quantidade desses hormônios. Então, o nosso próprio corpo começa a processar esses hormônios que foram produzidos de uma forma desnecessária. E a gente usa o momento presente, o que a gente tem agora, para trazer o nosso foco. Então, quando a gente está com o nosso emocional muito acelerado, o emocional toma conta da história, a gente começa a reagir. A gente não para e observa a situação, o que está acontecendo, e a gente vai lá e responde. A gente reage por impulso. Se a gente quer, lembra da história da sobrevivência. Então, a meditação, ela te ajuda a te centrar, a começar a usar o seu raciocínio para as coisas. E o tempo que a gente faz de meditação por dia, ele ajuda você a chegar num momento, num ponto em que você vai se sentir presente e vai conseguir ter essa clareza ao longo do seu dia. Então, isso é uma outra coisa importante também. Ninguém medita para ficar bom em meditação. A gente medita para ficar bom na vida. A gente medita para lidar com as coisas que aparecem. Ah, então, qual que é o objetivo? Ah, eu consegui, sei lá, eu meditava cinco minutos, então agora eu meditar dez, vinte, trinta minutos? Não. O objetivo da meditação é fazer com que você consiga se centrar mais no seu dia a dia. E como eu estava falando da técnica do Mindfulness, a definição de Mindfulness é muito interessante. É uma forma específica de prestar atenção. Intencionalmente, no momento presente e sem julgamentos. Então, a nossa mente, ela julga. Ah, uma sensação é boa, outra sensação é ruim. Ah, isso daqui é dor, é incômodo, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. O Mindfulness ensina a gente a ter consciência de que a nossa mente vai julgar, mas fazer um exercício de olhar para todas as situações, boas ou ruins, como parte da vida. Então, o Mindfulness é uma prática que dá para a gente essa oportunidade de abraçar a vida como ela é. Sempre. O Mindfulness é uma prática que dá para a gente essa oportunidade de abraçar a vida como ela é. Eu consegui sair dela. Caramba! Olha só, voltando à pergunta, você acha que num momento, como a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, de tensão... Porque, assim, se você... Eu vou falar como jornalista, claro, eu sou interessada em notícias, eu assisto televisão, eu vejo telejornal, eu vejo a CNN... Se eu deixar, eu vejo o dia inteiro. Eu senti que estava ficando angustiada, então eu reduzi o tempo de antes da TV, entendeu? Quando começam a dar números de mortes e tal, eu procuro outra coisa para fazer. Vou ler, vou ver uma série, vejo um filme, entro no computador, entro no Instagram, viajo um pouco para sair daquele peso. Mas o peso está aí, né? Então, você acha que a meditação pode ajudar a gente a ficar mais... Quer dizer, ao centrar o pensamento, ao focar na vida, a gente fica menos tensa, você acha? A gente fica menos tensa, porque a gente começa a ver as coisas. Então, eu sempre falo como que a meditação me ajudou, o que eu sinto que a meditação fez de diferente na minha vida. Ela me colocou mais em contato comigo. Então, assim, eu, Luísa, sou uma pessoa ansiosa? Sou. Como milhares de pessoas que eu conheço agora, modo de dizer, né? Mas, é... Mas quase todo mundo é ansioso. Sim, quase todo mundo é ansioso. Então, o que a meditação me ajudou? Ela tirou a minha ansiedade? Não, e nem vai tirar. Mas eu consigo... Sabe isso que você falou, que você consegue perceber quando você começa a sentir angústia ao ver o noticiário? Então, eu sei exatamente o que me deixa ansiosa. Entrou a ligação de novo? Entrou de novo, você acredita? Ele já deu duas mensagens de texto, não para. Não tem problema. É uma pessoa que nunca me liga, sabe assim? É muito doido. Então, o que a gente faz na meditação é aprender a olhar, sabe? Dar nomes para os sentimentos, né? Então, assim, eu vou sentir raiva, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir angústia, eu vou sentir ansiedade. Mas se eu começar a olhar para essas emoções e acolher essas emoções, eu não vou deixar elas me controlarem e definirem como eu vou agir. Então, tem uma diferença de quando a gente age com o nosso emocional e quando a gente age com o nosso racional. Porque o agir com o racional não significa que a gente não vai sentir, não significa que agora a gente vai ser sem sentimento e, né? Não sem emoção, muito pelo contrário, a gente vai sentir de forma mais inteira, mais completa. Olha, temos várias observações. Tem uma pessoa dizendo que também é jornalista e que ama essa profissão, eu também. E há dois anos começou a meditar e fazer yoga e está mais desapegada das notícias. Mas, opa, a meditação ajuda, diz a Laura, a conhecer as nossas possibilidades. Eu acho que pode ser um grande aliado da gente. A meditação pode ser uma aliada importante. Mas tem aqui o Pedro, que eu não estou entendendo direito. Até botei o óculos, que é para longe, eu só uso no cinema, assim, entendeu? Mas hoje eu estou usando aqui para ver se eu leio um pouquinho melhor. Eu botei o telefone descansando aqui. Ele recorre a um remedinho. Sei lá, Pedro, eu acho que você pode tentar meditar e tomar metade da dose do remedinho, de repente, entendeu? Você vai tirando devagar. Não sei, eu acho que... Sim, lógico que, assim, sempre com o aconselhamento de um médico. Cada um tem que buscar a sua alternativa, né? Você pode não ser, a meditação não ser tudo para você, como é para a Luísa ou como é para essa jornalista que disse que há dois anos está meditando e fazendo yoga e que a vida dela mudou. Pode não ser, mas você pode tentar, né? Sim, eu acho que, claro, assim... Pode ser uma alternativa para você viver melhor. Independente da pandemia, eu acho, né? Sim, com certeza. Pode ser mais amplo que isso, né? É que nesse momento... Muito mais. Nesse momento, a gente tem que usar o momento para aprender coisas, né? Coisas que vão ajudar a gente. Agora, esse negócio do medicamento é muito importante, porque, sim, tem muitas pessoas que a meditação não vai ser suficiente. Então, a pessoa vai precisar ter um médico que vai prescrever um medicamento, mas ela pode trabalhar junto com a meditação. Ela pode tomar o medicamento e começar a praticar a meditação e, aos poucos, ver se consegue ir tirando. Lógico, o acompanhamento médico, né? Acho que isso é super importante. Então, vamos meditar? Vamos meditar? Vamos, rapidinho. Vamos. Então, vamos. Cinco minutos. Faz uma meditação rápida para a gente... Ótimo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Bom, convido todos vocês a encontrarem uma postura em que você se sinta confortável, você consiga manter o seu corpo relaxado e, ao mesmo tempo, presente. Então, não é para se colocar em uma posição que você vai relaxar tanto a ponto de pegar no sono. Se você quiser, pode fechar os olhos. E comece bem devagar a conduzir a sua atenção para o seu corpo. Perceba o lugar em que o seu corpo está apoiado. Perceba se você está contraindo ou tensionando alguma parte do corpo. E, caso esteja, tente suavizar essa parte. Perceba onde os pés estão apoiados. Perceba onde as mãos estão apoiadas. E perceba também o movimento da sua mente. pensamentos que surgem, talvez sobre o futuro, talvez sobre o passado. Aproveitando este momento, para estar presente somente com você, com a sua mente, com o seu corpo e com a sua respiração. Todas as vezes que você reparar que a sua mente não está no presente, é porque ela está no presente de novo. Perceba a sua respiração. O ar entrando e saindo. Os leves movimentos de certas partes do seu corpo, cada vez que você respira. Você pode observar também os sons presentes no ambiente em que você está. Observando o momento presente. Observando o momento presente. E quando você quiser, bem devagar, pode abrir os olhos. Mesmo depois de abrir os olhos. Continue percebendo o seu corpo, sua respiração. Dessa forma, não condicionar o foco meditativo somente com os olhos fechados. Mas estender essa presença. Quatro minutinhos de prática. Essa é uma prática que a gente consegue fazer sem precisar de uma voz conduzindo. Eu sei que para muita gente é mais fácil ter a voz conduzindo a meditação. Mas não é... A gente consegue treinar a nossa mente sozinhos também. Quem não quiser baixar o aplicativo. Quem quiser testar, parar, reparar na respiração. Imagina, é aquilo, né? Respiração e o nosso corpo estão sempre com a gente. Todo lugar que a gente está tem sons. Então, a gente pode usar esses focos, né? Eu acho que lembrar da âncora e perceber aonde que é mais fácil você ancorar a sua mente. Não tem regra, né? Em cada momento a âncora vai ser mais fácil num ponto diferente. E a gente vai fazendo essa brincadeira. De treinar o nosso foco no momento presente. Muito bem, Luísa. Agora, acho que você tem que falar o seu Instagram e tem que escrever o Instagram, talvez, né? Vou escrever aqui. Porque as pessoas não peguem só você falando. E também, se você puder, você escreve aquele aplicativo que você me ensinou. E aí, nesse aplicativo que chama Insight Timer, você vai achar a Luísa. Vai ter uma... Igualzinho tem no Instagram, no YouTube, aquela lentezinha. Você bota lá Luísa Rúmel. E aí você vai achar. E se der tudo certo, do ponto de vista de salvar a live, etc. Porque às vezes eu erro e às vezes o Instagram erra, porque todo mundo erra mesmo. Então, eu vou tentar salvar para colocar no canal. Porque esse é o meu objetivo. É o que eu estou pensando em fazer. E eu espero que dê certo. Luísa, adorei. E uma coisa... Então, um outro convite. Também é bom porque tem uma vantagem dupla. Você pode meditar prestando atenção na sua respiração. E também pode fazer, tipo, uma musculação no pulmão. Assim, eu estou falando de uma loucura. Porque não é isso. Daquele exercício que você faz. Pelo que eu vi a moça falando da fisioterapia. É um exercício que você inspira. Depois, você pode inspirar também em três etapas. Você solta de uma vez. Ou solta devagarinho. E você vai fazendo isso. E isso, segundo a fisioterapeuta. Que me passou a maior confiança. Embora eu não a conheça. Mas isso ajudaria o pulmão a ficar melhor e mais preparado para você respirar. Então, uma coisa interessante dessa prática da atenção plena. É que a gente tem dois tipos de prática no mindfulness. É a prática formal. Que foi essa que a gente fez agora. E a gente tem a prática informal. Que é usar tudo aquilo que a gente faz ao longo do dia. Como instrumentos para trazerem a nossa atenção para o presente. Para aquilo que a gente está fazendo. Porque senão, muitas vezes, a gente começa a fazer uma coisa. A gente entra no piloto automático. Então, assim. A gente está comendo. Come, come, come. Assim, na hora que você vai ver. Você já está pensando em mil coisas. Você pega o celular. Você está comendo com uma pessoa. Você nem lembra. Exatamente. Não tem atenção nenhuma, né? É isso. Então, é isso. Sabe? Assim, você pegar, por exemplo, uma garfada. Sabe? E mastigar. Comer uma garfada com atenção plena. Então, são pequenos exercícios. A gente está tão preocupado, né? Por exemplo. Higienizar as coisas. Alimentos que a gente compra. Lavar as mãos, né? Então, assim. Eu nunca passei tanto alto na coisa. Pois é. Chega do supermercado. Nossa. Tudo passa alto. É um inferno. Tudo. E a gente está sendo obrigado a termos essa atenção plena. Porque a gente fica. Mas será que eu passei aqui? Deixa eu passar de novo. Então, isso traz a gente para o momento presente. Né? Então, assim. A gente tem muitas oportunidades. A gente tem que aproveitar. Não está sendo. Não é divertido. Assim. Não era o que a gente queria. Estar na quarentena. Mas já que é necessário. Vamos tentar aprender ao máximo possível. Não é? Sim. E tirar proveito. E eu faço uma meditação. Eu faço uma meditação diariamente às 19 horas. Isso. E daqui a pouquinho. Todos os dias. Daqui a pouco. Todos os dias às 19 horas. Eu faço uma prática no Kavaná Meditação. Vou colocar aqui de novo. Tá bom. Então, eu vou aproveitar para agradecer a Luísa por ter participado aqui com a gente. Vou agradecer a vocês que vieram aqui participar conosco. Pessoas de vários lugares. Várias, várias pessoas muito carinhosas. É que se eu ficasse agradecendo e falando os nomes e tal, eu ia atrapalhar a meditação da Luísa. Eu não queria isso. Eu queria que a gente tivesse uma experiência de meditação, né? Que foi a nossa ideia. Sim. Porque todo mundo fala. Os médicos falam. Meditar é bom. Médicos de medicina ortomolecular. Os médicos mais antenados, né? Os psicólogos e tal. Eu falei, bom, vamos tentar. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira da Natal já é um dia para os católicos muito significativo. Um dia de jejum, de pensar, de ficar mais em silêncio. Então, quem sabe, seja bom a gente aprender a meditar. Tem a ver com esse dia. Eu queria desejar uma Feliz Páscoa, especialmente para você, Luísa. Muito obrigada por ter sido aqui. Ai, Feliz Páscoa para você. Muito obrigada. A Luísa é filha do Marcos Rúmel, que foi o meu parceiro no Jornal Hoje durante muitos anos. É meu amigo querido, fraterno. A mãe dela também é Marcinha, muito minha amiga. Eu tenho um carinho enorme por essa família e agradeço muito a você. Feliz Páscoa, tá? Muito obrigada. Amei participar aqui hoje. Feliz Páscoa para todos. Para todo mundo. O sol vai. Torce para dar certo, para ver se eu consigo salvar, tá? Vai dar. Senão eu gravo uma meditação especial para você. Tá bom, querida. Muito obrigada. Beijo enorme. Obrigada a todos que participaram. Até a próxima. Beijos, beijos.